Música Olá, está no ar a primeira edição 2017 do Jornal em Pauta. O ato denominado greve geral realizado em todo o país também mobilizou centenas de pessoas de diversas categorias em Uberaba. A reforma trabalhista está gerando discussões em todo o país. O repórter Kiko Marinelli foi às ruas de Uberaba escutar a população. Confira. A mobilização teve como objetivo impactar o setor econômico brasileiro em manifestação contra as reformas da Previdência Social e a legislação trabalhista. Propostas apresentadas pelo governo do presidente Michel Temer. Em Uberaba, o presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Adislau Leite, falou da manifestação. Felizmente a participação está excelente. Nós tivemos aqui mais de 30 sindicatos aqui presentes e que mobilizaram as suas categorias, outros movimentos sociais, escolas inclusive da iniciativa privada. A rede municipal de ensino nós temos notícias já da adesão de quase 80% dos trabalhadores. Enfim, nós temos aqui uma gama de trabalhadores e de trabalhadoras representando todas as categorias de trabalhadores de Uberaba e região. Ao som de cantores e bandas locais, dezenas de pessoas expressaram suas indignações contra as propostas apresentadas. A palavra de ordem era não, as reformas do governo federal. Para o conselheiro estadual de saúde, Jurandir Ferreira, o ato conseguiu atender o objetivo proposto, que era reunir pessoas em dia de trabalho com o mesmo objetivo, defender os interesses da comunidade. Fantástica a organização, o pessoal fez a parada, era importantíssima da questão do transporte coletivo e agora você pode ver que a praça está cheia desde as 9 da manhã e atendendo sim as nossas expectativas em defesa da Previdência e dos trabalhadores. Quer dizer, não podemos aceitar essas reformas da forma que estão sendo colocadas com mentira à sociedade. Satisfação no ar. O vereador Ismar Marão visitou o canteiro de obras da Avenida Interbairros. Confira na reportagem. Acompanhado pelo secretário de obras, Najib Facuri, o vereador Ismar Marão esteve no canteiro de obras da Avenida Interbairros, no acesso pela Univer de Cidade. A obra, que foi lançada há quase um ano, está orçada em 3 milhões e meio de reais e o dinheiro já está garantido, conforme explicou o secretário de obras. Bom, primeiro estamos aqui em companhia do vereador Ismar, né, para a gente poder checar junto o serviço que está sendo feito aqui na Avenida, né. A nossa previsão de término, a gente imagina final de agosto, começo de setembro, nós trouxemos a empresa e conversamos com eles, nós tivemos aí um momento difícil da obra, que foi o período chuvoso, que é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e executar infraestrutura com um período chuvoso é muito complicado. Primeiro, o serviço não fica bem feito, segundo, poderíamos ter problema após a entrega da obra. Então, nesse momento a coisa começa a andar, andar bem, estamos aqui na transposição aqui, que para mim é a parte mais difícil da obra, que é desmonte de rocha, inclusive pedir desculpa a todos os moradores do entorno, né, porque a gente está trabalhando até mais tarde para ver se o serviço consegue fluir mais rapidamente, então fica aqui as nossas desculpas, né, mas a gente acredita sim que o bom andamento agora vai trazer bons resultados, bons frutos e que a gente consiga logo entregar uma obra tão desejada para essas oito comunidades que moram no entorno da avenida. Na verdade, nós não paralisamos, ela, como eu te disse, o período chuvoso dá o aspecto de paralisia, né, então nós não paralisamos, não, a obra tem recurso garantido, tá certo, o que a empresa executa recebe imediatamente, isso não é problema, até porque o recurso é financiamento, então, assim, nós estamos prontos aqui para efetivamente entregar, tem recursos, recursos garantidos, como eu te disse, então, assim, a empresa executar e a gente conseguir terminar, iluminar uma avenida que tem aí uma iluminação moderna, tá certo, sinalização horizontal, vertical, então, enfim, a hora que a obra estiver pronta, eu tenho certeza que o pessoal aqui vai ficar muito feliz com a obra. A Avenida Interbairros vai beneficiar moradores de vários locais. Em toda a sua extensão, passará por mais de oito bairros, além do Grande Boa Vista. O vereador Ismar Marão destacou que a Avenida Interbairros faz parte de um compromisso político do prefeito Paulo Piau com a comunidade. O vereador lembrou ainda que há muitos anos vem cobrando do poder público a execução da obra, que por um bom tempo ficou no papel. Desde o início, foi uma promessa de campanha minha no primeiro mandato, que era acompanhar a Avenida Interbairros, que ela passa na porta de minha casa, né, então acompanhei várias etapas, a TV Câmara esteve aqui, mostrou várias etapas, e hoje, assim, com a chegada do secretário Nagib, a coisa tomou um ritmo acelerado. Para vocês terem noção, a empresa estava trabalhando 24 horas, começou até, assim, causar um transtorno para alguns moradores, o secretário veio, conversou com a empresa, normalizou, mas a obra não para, né? É um tabu que vai ser quebrado. Moradores do Grande Boa Vista, era um sonho de ter essa sobreposição da linha ferra, já que a Avenida das Torres acabava ali. Então, é um sonho dos moradores de Boa Vista, que vai atingir quase oito bairros, contando com os bairros do Grande Fabrício também. Estamos aqui agora no segundo trecho, né, é a sobreposição aqui das nascentes, da PP do Tancredo Neves, tem o próximo trecho, que é o trecho do Monte Castelo, e tem um pequeno trecho aqui, que não tem sobreposição, que é a passagem aqui do Jardim São Bento para o Neném Gomes. Então, nós estamos mostrando isso para vocês, para vocês verem a grandiosidade da obra, e que a obra está a todo vapor. Tem a sobreposição da linha ferra, que fica por conta da Cirela, de empreendimentos, nós já tivemos uma reunião com o Frederico, o Frederico está pronto para começar as obras lá, então, como o secretário falou, acho que esse ano a gente já vai estar podendo passar aqui na Avenida Interbais. A 83ª Exposebu foi inaugurada sem a presença do presidente Michel Temer. A Exposebu começou na sexta, mas este momento é o símbolo máximo da abertura da feira. Difícil não se emocionar. Acho que a marca da Exposebu é essa bandeira, acho que nós temos que ter patriotismo mesmo, confiar no nosso trabalho, no nosso agronegócio e lutar, é isso aí. Várias autoridades participaram da solenidade oficial de abertura. Pensamos na indústria e nos consumidores, abrindo as vitrines da carne e do leite de forma interativa, evidenciando o potencial dos nossos produtores e incentivando o seu consumo. Pensamos no poder público, abrindo espaço na nossa programação para estreitar ainda mais o relacionamento com a nossa classe. O presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, abriu a série de discursos. Na fala, que valorizou todos os elos da cadeia produtiva, otimismo em relação ao agronegócio. O presidente da ABCZ também cobrou atenção do governo quanto à segurança e à necessidade de revisão tributária. O presidente Michel Temer foi representado pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Blairo Maggi destacou a importância do agronegócio para a economia brasileira. Defendeu o melhoramento genético para o aumento da produção de carne e de leite. É importante a genética, a genética dos animais, o melhoramento dos animais. O quanto foi importante o trabalho que foi feito nas forrageiras com a Embrapa e todos os outros trabalhando, melhorando a qualidade dos passos. O quanto foi importante a integração lavoura-pecuária que está vindo com floresta agora, onde você mantinha um boi por hectare por ano numa propriedade no centro-oeste brasileiro. E hoje com a agricultura e a pecuária junto, e aqueles que aderem pela floresta, se pode botar sete, oito cabeças no mesmo hectare e produz agricultura e produz pecuária. Eles assinaram acordos técnicos focados em disseminar genética melhoradora nas pequenas e médias propriedades. Incentivos para o desenvolvimento de aplicativos, o incremento na comercialização de animais melhoradores, programas como Progenética e também a ampliação do crédito rural para melhorar a qualidade dos rebanhos. O próximo passo a ser dado são os incentivos na era genômica. É tempo, além do tempo que nós ganhamos, a qualidade das informações, a segurança que nós vamos ter nas informações, na hora de apresentar aos criadores os melhores reprodutores, as melhores matrizes em produção de carne e de leite. Zebu integrando parcerias e projetos no mundo tropical. Este foi o tema do Fórum de Debates, realizado no Museu do Zebu. Confira. O evento fez parte da programação da Exposebu 2017 e reuniu dezenas de autoridades da pecuária nacional e internacional, além de estudantes e pesquisadores. O Fórum foi dividido em dois momentos, um deles para a discussão de sustentabilidade e o segundo momento sobre a presença de animais zebuínos em diferentes países tropicais. Na troca de experiências, o produtor rural Joaquim Pereira Dantas falou do potencial produtivo da palma forrageira para as regiões de solos semiáridos. Essa é a região semiárida do Brasil. Nossa fazenda está aqui, na região de Cariri, Paraibana. O semiárido, o que une a característica central do semiárido, é uma região de baixa pluviosidade e de chuvas concentradas. Então, a partir de 250 e 800 milímetros. Nessa área aqui, que é enorme, nós temos vários semiáridos dentro de um mesmo semiárido. Aqui no Brasil, o direcionamento dela é só para formagem, mas a Fórum reconhece vários outros potenciais da palma. Isso aqui não é no Brasil, mas a palma consegue... Eles cultivam isso aqui na região da América do Sul, na Itália e no Veste, a coxoninha do carvim. É um inseto que estuda a palma e nesse processo de alimentação, eles desenvolvem um ácido que produz por porante, porante natural do carvim e é um produto nobre e autista para um agregado. Seria mais uma brecha para a gente produz isso, mas que não é explorado no Brasil. Representando o Brasil nos debates, o médico veterinário Eduardo Falcão falou do desenvolvimento e da sustentabilidade da pecuária mundial e dos avanços da genética zebuína desenvolvida no Brasil, sobretudo do trabalho realizado em Uberaba. Esse é um fórum de integração entre os países da América Latina e o Brasil para que esses países possam passar nos informações e também a gente a eles de como anda essa questão do zebu em todos esses países. e é uma prévia para a reunião da Ficebu, que vai ser dia 5 de maio agora, onde nós vamos promover uma assinatura de convênios, de colaboração técnica, de registro, de programas de melhoramentos para esses países através da BCZ, que é a maior associação de criadores zebu do mundo, que tem o maior banco de dados, de informações sobre o zebu, para que esses países possam desenvolver a sua pecuária zebuína da mesma forma que nós desenvolvemos aqui no Brasil, usando as pesquisas, usando os programas de melhoramento para que eles cresçam em produtividade, cresçam em número de animais, cresçam em ter a possibilidade de estar trabalhando da melhor forma possível, melhorando a rentabilidade, melhorando a forma de produzir com zebuínos de todas as raças. O povo voltou ao Parque Fernando Costa. Além de três grandes shows, espaço garantido também para artistas locais. A volta dos shows da esposa ebu foi festejada. Grandes nomes da música sertaneja atraíram uma multidão. Mais de 105 mil pessoas passaram pelo Parque Fernando Costa no primeiro fim de semana. Ele fica louca, 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 agora chora no coração. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No próximo bloco, você confere a polêmica da Pró-Saúde. Música Em nota, a Uniub informou o interesse do município para que assuma a administração de uma das unidades de pronto atendimento. A Uniub diz que realizou um estudo técnico e considera que a gestão é viável. No entanto, esclareceu que, nesse momento, a Universidade aguarda a conclusão do processo de intervenção. Já o UFTM afirmou que acompanha a UFTM, a UFTM afirmou que acompanha as negociações em andamento entre a FUNEPO e a Prefeitura, para a administração de uma das UPAs. A UFTM afirma, no entanto, caso isso ocorra, a participação da UFTM ocorrerá de forma indireta. Muitas vezes passamos por pessoas nas ruas e nem sabemos quem são. Outras fazem histórias por onde passam. Você vai saber agora quem foi Zé Galinha, a figura folclórica que se vai. Um homem simples que ganhou a simpatia de uma cidade inteira, através do seu ofício de vendedor. José Gonçalves de Oliveira. Falando assim, até parece um nome comum, pouco conhecido. Mas se eu disser Zé Galinha, aí a conversa é outra. Para mim, o Zé Galinha pode dizer aqui para você que foi até um pai. Foi uma pessoa muito boa, uma pessoa que nós aqui do Calçadão aprendemos com ele, muita coisa nós aprendemos com ele. Gente boa demais, a gente deu toda obrigação por ele aqui no Calçadão, mas aqui a gente, todos nós, somos família dele. O Zé Galinha foi nosso pai aqui no Calçadão. Ele me levou a primeira vez em São Paulo, ele me ensinou a trabalhar. Ele, como se diz, ele é uma lenda aqui para nós aqui. Natural de Santa Juliana, o lendário Zé Galinha veio para Uberaba aos 8 anos de idade. E desde então, começou a trabalhar para manter a sobrevivência dos outros sete irmãos. Foi vendendo galinhas no mercado municipal que José Gonçalves de Oliveira ganhou o apelido de Zé Galinha. O ambulante, dono do próprio negócio, ficou por 54 anos trabalhando neste Calçadão, no centro da cidade. Local onde ensinou muita gente a trabalhar. Eu tinha medo em São Paulo, porque você via aquele negócio com os roubos na televisão, eu tinha medo. A primeira vez que foi em São Paulo, quem me levou lá foi ele. Então, tudo que eu aprendi com ele, as coisas que eu tenho hoje, primeiro eu agradeço a Deus e depois agradeço a ele. Porque Deus me pôs no meu caminho para me aprender a trabalhar com as coisas. Então, é uma coisa que, apesar de nós sermos amigos, antes de eu vir para cá nós já era amigos, porque eu já conhecia ele, mas se eu estou aqui trabalhando hoje, eu agradeço a ele e agradeço também o povo do Uberaba. O Zé Galinha, para todos nós que trabalha aqui em cima desse Calçadão, para ele, ele ensinou nós, indicou nós, explicou para nós todos como nós trabalhamos, aonde foi em primeiro lugar, foi ele que levou. Tudo que nós temos hoje, nós devemos a ele. E eu só tenho hoje a agradecer a ele, desejar para ele um bom lugar, para ele, onde que ele estiver. Mas, aos 62 anos de idade, uma tromboembolia pulmonar interrompeu a vida do lendário Zé Galinha. A morte do ambulante chocou a cidade e deixou rastro de tristeza entre os amigos. Na maioria, pessoas que aprenderam a arte de vender através dos seus ensinamentos. E ele vai fazer muita falta aqui, já está fazendo. Parece assim que a gente nem está acreditando que ele morreu, por conta nossa, ele está viajando. Ele é muito gente boa, devo muita obrigação por ele. Nós devemos muito para ele, nós temos, eu estou até com o coração apertado com essa perda que nós tivemos aí, que foi uma coisa do irmão que a gente teve aqui, que a gente perdeu ele. Mas, a respeito de humanidade aqui, ele era uma pessoa muito boa, ele era ruim só para ele, mas para os companheiros dele, ele era muito bom. O que ele podia ajudar, qualquer um ele ajudava, ele não tinha... Muito bom, muito bom mesmo. E Deus tem ele em um bom lugar. Para a família de Zé Galinha, o mais importante foi que o ambulante chegou em Uberaba e fez história com seu jeito simples e carismático. Conseguiu plantar sementes de bondade, companheirismo e determinação. Aos 30 anos de idade, Dudu Oliveira, filho do Zé Galinha, lembrou do tempo que ajudava o pai no trabalho de vendas, no calçadão da Arthur Machado. Hoje, produtor musical, Dudu fala com orgulho e respeito os feitos do pai. Zé Galinha foi uma lenda da cidade, era uma lenda viva até então, que marcou a vida de muita gente, que viveu tudo intensamente. É difícil falar dele, mas todos sabem quem era o Zé Galinha. Ele era lá que todos viam. Vivia tudo daquela forma, não tinha tempo ruim para ele. O que ele queria fazer, ele fazia. Viveu daquele jeito. Nós somos 22 irmãos. Eu conheço só 7 ou 8, se eu não me engano. A maioria não teve a oportunidade de ter ele ao lado, de viver com ele, igual eu vivi. Eu vivi com meu pai, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele muitos anos. Eu, com 7 anos de idade, eu vendia. Ele me botava em cima de uma carroça, era mais novo que a minha filha. Em cima de uma carroça e nós ia lá para a Vila dos Passos Preto, que eu acho que é a Vila Arquelá que chama hoje. Nós ia vender frissura de porco. E eu era apaixonado com ele. Com 8 anos de idade, 8, 9 anos, ele me botou em cima de uma moto e falou, vamos prender a andar de moto. Era uma Yamaha preta que ele tinha. E eu fui carregando ele, rapaz. Custava, ele era muito pesado. Ele falou, vamos embora, firma aí, vamos embora. E eu era muito próximo dele, assim. Eu era muito junto do meu pai, assim. Então eu tive essa oportunidade de conviver. O que ficou mais próximo a ele foi eu. Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha dia santo, fim de semana, não. Para ele descansar, assim, eu lembro que pouquíssimas vezes, eu tenho lembrança de umas 4 vezes só. Falei, eu vou descansar hoje que eu estou muito cansado. Não. Ele era muito ativo, muito hiperativo nessa questão. E meu velho, ele não tinha tempo para rincorrer, não. Ele era muito trabalhador. Se ele não tinha dinheiro aqui, ele pegava um pombinho voando e vendia esse pombinho voando. Ele, quantas vezes eu vi, ele matava porco, ele pegava um balde branco, eu lembro disso, ele pegava um balde branco, botava esse balde nas costas e ele era uma volta no quarteirão. Olha, o pessoal, a carne de porco, gritava lá no rumo de casa mesmo. E ele chegava com o balde vazio e mais uma. E assim foi muitas vezes, né? Foi muitas vezes ele fez isso. Quer dizer, não tinha dificuldade para ele no sentido de buscar recursos para manter a família? Nenhuma. Nenhuma. Ele viveu muito... Eu tive mais contato com ele porque eu trabalhava junto com ele. Mas ele... Trabalhar era o que ele fazia na vida, o que eu mais gostava. O que ele gostava de fazer era trabalhar. E fazer isso muito bem. O Jornal de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a nossa programação. Tchau. 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 Obrigado.